Encontre o medo, encontre o medo, leve contigo Zeus Encontre o medo, encontre o medo, leve contigo Zeus Para a luz em mim, como uma lua a dor Para a luz em mim, deixa chegando a dor Encontre o medo, encontre o medo, leve contigo Zeus Encontre o medo, encontre o medo, leve contigo Zeus Para a luz em mim, como uma lua a dor Para a luz em mim, deixa chegando a dor Em metamorfose que derivei, tantos casuplicos que eu causei Na porta do lado de um exilado, o assoalho me abatei Já perdi as contas dos que se foram Retornei à liga daquela intriga que me instiga Perder a vida sem luz alguma, perdendo a lua Encontre o medo, encontre o medo, encontre o medo Encontre o medo, encontre o medo, leve contigo Zeus Para a luz em mim, como uma lua a dor Para a luz em mim, deixa chegando a dor Entre mil e uma estrelas cadentes Entre todas as ilusões, reverberou Entre mil e uma estrelas cadentes Entre todas as ilusões, reverberou Entre mil e uma estrelas cadentes Entre todas as ilusões, reverberou Entre mil e uma estrelas cadentes Entre mil e uma estrelas cadentes Entre todas as ilusões, reverberou Entre mil e uma estrelas cadentes Entre mil e uma estrelas cadentes Entre mil e uma estrelas cadentes